Santo André, livre terra, querida, esse é o hino de Santo André, eu ainda lembro um pouquinho, viu? Lembro, ó, eu tô falando do residencial Barcelona, que fica aqui em Santo André, no bairro Bela Vista, que já está prontinho pra você morar, que fica num bairro privilegiado, a gente já fala da localização, mas agora eu quero falar do apartamento pra você, apartamento com três dormitórios, suíte, closet, duas vagas de garagem. Dependência de empregada, sacada, bem localizado. Agora, essa dependência de empregada, vamos explicar direitinho, já vai falar, dependência de empregada, você vai a um banheirinho desse tamanho, um quartinho que não cabe nenhuma cama. É uma dependência de empregada, de verdade, a empregada pode dormir, pode colocar guarda-roupa, inclusive tá lá com guarda-roupa, cama, o banheiro, no quarto, quer dizer, suíte, uma suíte pra empregada, uma lavanderia grande, uma cozinha legal, com espaço bom pra você. E esse apartamento tem praticamente 90 metros quadrados pra um três dormitórios, né? É uma área muito boa, normalmente você não encontra três dormitórios com essa área. Com 90 metros quadrados, né? É uma área muito boa e um padrão muito bom pra região. Antigamente a gente viu apartamento com 120, 110 metros quadrados, hoje é tudo muito pequenininho, né? Você tem cinco no máximo, três dormitórios. É, é verdade. Olha, a construtora é a Coneng, vem da GDL, o lazer você tem piscina adulta infantil, com deck, playground, salão de ginástica, churrasqueira, salão de jogos e festas. E a localização, você tá perto do Hospital Brasil, do Shopping ABC, você tá perto da Pereira Barreto, da Avenida Gil, da Avenida Portugal, do Antigo Beneficência Portuguesa Atual São Pedro, Companhia Telefônica, Júnior de Mesquita, Prefeitura, Fórum, Tênis Clube, primeiro de maio. Bom, forma de pagamento, você dá 17.500 de entrada, o saldo você vê com a construtora e 80 mil reais você financia com o Banespa utilizando seu fundo de garantia. De segunda a segunda das 9h às 19h, o endereço de vocês qual é? Rua Rui Barbosa 361, telefone 49904123. Essa você não pode perder, Residencial Barcelona. Rua Rui Barbosa 361, telefone 49904123.